Bom, nosso conteúdo é antecessor e sucessor. Para isso, vamos estar observando essa fila. Vamos estar observando principalmente o Cebolinha. Isso mesmo, o Cebolinha. Vamos estar observando ele. Quem vem antes do Cebolinha? É a Mônica. Isso mesmo. Então, quem vem antes é o antecessor. Isso mesmo, o antecessor do Cebolinha é a Mônica. Vamos estar observando quem vem depois. Quem vem depois é o Cascão. Isso mesmo. Quem vem depois é o sucessor. Dessa mesma forma, os números também têm o seu antecessor e o seu sucessor. Como os seres humanos, os números também têm suas casas. E tendo suas casas, também têm os seus vizinhos. Isso mesmo. Então, vamos estar observando agora o número 6. E vamos descobrir quais são os vizinhos do número 6. Para isso, nós temos que estar observando uma reta numérica. Essa reta numérica que o tio colocou aí vai do 0 ao 10. E vamos estar observando nessa reta numérica o número 6. Vamos estar observando o número 6. Vamos estar observando e descobrindo quais são os vizinhos. Quem vem antes do 6? O 5. Isso mesmo. Então, o 5 é o antecessor. Não é isso. O vizinho do 6 que vem antes é o 5, o antecessor. E quem vem depois do número 6 agora? E quem vem depois do número 6 agora? É o 7. Isso mesmo. O 7 é o próximo vizinho do número 6, que no caso aí é o sucessor. Tá bom? Então, vamos prestar atenção. O que vem antes é o antecessor. O antes do 6, o antecessor é o 5. E quem vem depois é o sucessor, que é o número 7. Isso mesmo. Vamos estar agora sim observando outro exemplo. O número 9. Isso mesmo. E vamos descobrir quais são os vizinhos do número 9. Que no caso, o da esquerda é o antecessor e o da direita é o sucessor. Para isso, vamos estar observando o número 9 na nossa reta numérica. Isso mesmo. Quem vem antes do número 9? Para ser o nosso antecessor. Número 8. Isso mesmo. Então, o número 8 é o antecessor. Do número 9. Isso mesmo. E quem vem depois do número 9? Quem? É o número 10. Isso mesmo. O número 10 sendo assim o sucessor do número 9. Tá bom? Entenderam? Então, vamos também continuar com mais outro exemplo. Agora, com o número 18. Isso mesmo. Com o número 18. Vamos descobrir quais são os vizinhos do número 18. Quem é o antecessor e quem é o sucessor. Para isso, vamos observar o número 18 nessa reta numérica. Isso mesmo. Na reta numérica que vai do 10 ao 20. Quem vem antes do 18? 17. Isso mesmo. 17 vem antes, que é o antecessor. Vamos observar o número 18 novamente. Quem vem depois do número 18? Quem? É o número 19, que é o sucessor do número 18. Então, antecessor na esquerda, sucessor na direita. Entenderam? Espero que sim.